Música Eu gosto de chutar, vou marcar pra você Futebol, penaltinho, Alec Júnior vai bater Olha o lance, vou fazer, o goleiro não pegou Chutei do lado esquerdo, Alec Júnior é gol Num skate eu dou show, deixo o meu pai rodado Subi e desço, a rampa, de pé e sentado Não consigo mais me foco, custa nada tentar 360 flip, só pra debochar Quebra a porta e pula saco, ansioso esperando Vai ter dia da criança na favela esse ano Tomar um banho de mar, quem não gosta? Vou frio na praia, tô micudiado, fique só num racinho Nós temos energia, vem vem me segurar Eu gosto de correr, é hora de brincar Criança vem pra cá, pula aqui o evento é show Fica esconde, pega, pega, chuta futebol Nós temos energia, vem vem me segurar Eu gosto de correr, é hora de brincar Criança vem pra cá, pula aqui o evento é show Fica esconde, pega, pega, chuta futebol Estúdio Buddy Crazy Record A qualidade é em primeiro lugar